A greve dos professores da rede municipal de Belo Horizonte completa 20 dias hoje. A paralisação é uma forma de pressionar a prefeitura a negociar com a categoria. Enquanto isso, parte de crianças seguem sem aula e os pais estão cada dia mais preocupados. E agora, eu também quero saber depois, como é que está a greve do metrô, hein? Nada até agora, ninguém está fazendo absolutamente nada. Como é que pode? Não tem ninguém para tomar frente disso e determinar alguma coisa que se resolva logo? Vamos lá. Tudo parece normal em frente à escola municipal professora Maria Modesta Cravo, no bairro Cidade Nova. As aulas da educação infantil nesta unidade de ensino não foram afetadas pela greve dos professores municipais de Belo Horizonte. A paralisação completou 20 dias e os pais dos estudantes do ensino fundamental estão preocupados. A gente entende que é o direito de fazer greve, mas a gente entende também que é o direito do aluno ter o ensino na escola, né? Então, a gente tem achado um absurdo. É o posicionamento da maioria dos pais em relação a essa greve nesse momento pós-pandemia. A greve dos professores da educação municipal tem afetado os alunos de maneira diferente. Alguns estudantes chegam a ter aula apenas uma vez por semana. Meu filho que está no quinto ano tem aula uma vez por semana e a minha sobrinha, Letícia, que também estuda na escola, está no quarto ano e tem aula duas vezes na semana. O que eles têm nos relatado é que, como não tem aula todos os dias, alguns alunos nem vêm a aula o dia que tem aula. Dificuldade de transporte escolar, não tem com quem deixar a criança, né? Isso também é uma dificuldade. Wagner tem dois filhos que estudam em escolas diferentes. O mais velho tem aula só às sextas. Quebrou muita rotina, né? Fica em casa, ele tinha rotina de estudar de manhã, à tarde fazer atividades. Aí fica, não tem direcionamento também, não tem atividade online. É bastante ruim. A greve também prejudica quem trabalha com transporte escolar. William conta que os pais estão confusos e alguns preferem não mandar o filho para a escola. Voltando agora dessa pandemia, a procura do escolar estava caminhando, de repente greve, procura caiu, então prejudicando bastante a nossa profissão que é o escolar, né? Na última sexta-feira, representantes do Sindicato dos Trabalhadores da Educação da Rede Municipal de BH se reuniram com o prefeito Fouad Noman, que se mostrou aberto à negociação. A categoria não aceitou a proposta de 5% de aumento para os servidores do ensino fundamental da ativa. Os professores querem o pagamento do piso salarial para todos os funcionários, sem suprimir níveis do atual plano de carreira. Uma nova proposta da prefeitura deve ser apresentada até terça-feira. Nós estamos muito preocupados com a situação das crianças, mas nós não podemos aceitar uma destruição tão grave da carreira, porque isso prejudica muito a qualidade do ensino ofertado para elas. Então, embora apareça às vezes que a greve é um prejuízo, na realidade ela não é, né? Porque ela trabalha com uma melhoria na qualidade do que vai ser ofertado para as crianças. Enquanto isso, pais e estudantes aguardam uma definição de quando as aulas voltam ao normal. Ano passado não tive nem meio ano de aula. Aí chega no início do ano e as professoras querem fazer greve. É uma injustiça com a gente, porque elas têm o direito de fazer a greve, mas a gente tem o direito de estudar. Olha, está prevista para amanhã uma nova reunião entre a prefeitura de BH e os professores da rede municipal.